Olá, meus amigos e minhas amigas. No Politicamente Poético de hoje, nós vamos falar sobre a política mineira. Minas Gerais, com 583 municípios, é considerado um estado síntese, um pêndulo, uma amostra do que é o Brasil. E é que o Lula lidera com 44%, contra apenas 28% do coisa ruim. Quem o Lula apoiar aqui, se o Lula apoiar o Calil, o Calil chega a 43%, demonstrando que o Lula é o principal cabo eleitoral aqui das Minas Gerais. Zema é mais rejeitado, Calil menos conhecido, segundo a pesquisa Coeste divulgada hoje. Se inscreva neste canal Brotar da Semente. Zema é mais rejeitado, Calil menos conhecido, segundo a pesquisa Coeste divulgada hoje.